O One Piece dublado ganhou mais uma nova temporada na Netflix, e essa temporada abordou justamente o arco do arquipélago de Sabaode, e como eu sei que vocês gostam muito de One Piece dublado, eu resolvi fazer uma lista com as melhores cenas desse novo arco, por mais que esse arco tenha apenas 24 episódios, praticamente todos eles possuem uma qualidade muito alta, tanto em dublagem como também em história, são tantas cenas boas e engraçadas que eu conseguiria fazer uma parte doida desse vídeo facilmente, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas esse arco tá repleto de cenas engraçadas, bem mais do que o normal, os dubladores de One Piece realmente nunca erram quando o assunto é fazer cenas que fazem o público rir, mas também, como nem tudo são flores, nesse arco também tiveram cenas muito emocionantes, que sem dúvidas, fez muita gente chorar, como a cena do soco do Luffy no Tênio Bito, ou quando o Kuma derrotou a tripulação inteira do Chapéu de Palha, realmente, esse vai ser o tipo de vídeo que ou você vai rir muito, ou você vai acabar chorando, e antes de irmos para as melhores cenas, se você gosta de One Piece, já explode o botão do like, não esquece que o seu like ajuda demais esse vídeo a ser divulgado, eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do Youtube, e agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E a primeira cena que eu gostaria de começar mostrando nesse vídeo é justamente o momento em que o Zoro estava prestes a ser morto pelo Almirante Kizaru, essa é uma cena de muita tensão, e os dubladores conseguiram passar com muita mestria o nervosismo dos personagens, o que mais me chamou a atenção nessa cena, foi a calma e a tranquilidade que o Kizaru estava passando no seu falar, acho que essa forma de dublagem fez com que a cena ficasse ainda melhor, deixando tudo mais caótico. E a próxima cena é o momento em que o Relief perguntou se os chapéus de palha gostariam de saber onde está o One Piece, como o Relief fez parte da tripulação do Rei dos Piratas, ele sabe exatamente onde está o Tesouro. A grande esmagadora maioria das pessoas nesse momento, teriam escolhido saber onde está o Tesouro, para que assim, conseguissem conquistar o Grande Prêmio, mas como o Luffy é diferente nesse momento, ele decidiu recusar a proposta, citando que não teria graça saber onde está o Tesouro, pois iria acabar com a aventura. E a próxima cena é a parte que apresenta a pior geração, que são os grandes piratas em Ascensão. Nesse momento, basicamente, um anime de One Piece mostra os piratas que irão ter um gigantesco destaque ao decorrer da obra. E é justamente aqui que conhecemos o Trafalgar Law, a Bonnie, o Eustace Kid, que pasmem tem uma recompensa maior do que o Luffy nesse arco, e muitos outros piratas que já possuem uma influência considerável nos mares de One Piece. E agora, uma cena que eu, obviamente, não poderia deixar de fora desse vídeo, que é justamente o momento em que os piratas mais influentes da pior geração, Eustace Kid, Trafalgar Law e Monkey de Luffy, se juntam pela primeira vez. Essa cena entra fácil no ranking dos melhores momentos de todo o anime de One Piece. É a partir daqui que vemos que o Luffy não é o único pirata que possui o potencial de ser um dos mais poderosos dos mares. Aqui, o Luffy percebe que existem outros piratas ainda jovens tão fortes quanto ele. E o que deixou essa cena ainda melhor, claro, foi a dublagem. Os dubladores brasileiros acertaram muito bem em cada frase. Mais uma vez, a dublagem de One Piece mostrou porque que ela é a melhor dublagem de todos os animes. E pra quem é fã do Zoro, também teve uma cena muito épica dele nesse arco, que foi o momento em que ele simplesmente quase mandou um dragão celestial de base. O que mais deixou essa cena boa é que o Zoro não fazia a mínima ideia de quem era a pessoa que ele tentou atacar. Infelizmente, o Zoro não conseguiu acertar o dragão celestial porque a Boney o parou, evitando com que essa pequena luta transformasse Sabaody em literalmente um campo de guerra. É realmente uma pena que a Boney tenha feito isso, mas a próxima cena que eu vou mostrar vai compensar tudo. E agora, um momento que não poderia faltar de jeito nenhum nessa lista, que é um dos melhores e mais esperados socos de todos os animes. Sim, exatamente. Eu estou falando da cena em que o Luffy simplesmente soca a cara de um dragão celestial. E não foi um simples soco, foi um soco com toda a raiva que o Luffy guardou pelas atrocidades que ele presenciou em Sabaody. Eu tenho certeza que nesse momento, muita gente que está vendo esse vídeo muito provavelmente pulou da cadeira de tanta emoção. E para melhorar ainda mais, mais uma vez a dublagem do Luffy ficou perfeita. A intensidade com que ele gritou ao dar o soco, deixou toda a cena muito mais empolgante do que naturalmente ela já é. E é claro que eu não poderia deixar de fora a cena mais emocionante desse arco. Provavelmente, essa cena faz parte do top 3 dos momentos mais emocionantes do anime inteiro de One Piece. E eu estou justamente falando do momento em que os chapéus de palha foram completamente derrotados. Mano, se você conseguiu não chorar nessa cena, no mínimo você ficou emocionado. Se você conseguiu não sentir nada nesse momento, pode ir ao psicólogo. Provavelmente você tem algum nível de psicopatia, não é possível. À medida em que os chapéus de palha iam sendo derrotados, um pequeno flashback mostrando o momento em que eles entraram no bando foi sendo mostrado. Isso deixou a cena ainda mais triste. E o pior de tudo é ver a reação do Luffy completamente devastado. Tendo que ver toda a sua tripulação ir de base, sem ele conseguir fazer nada. E como eu já apontuei diversas vezes nesse vídeo, a dublagem de One Piece foi perfeita. O sentimento de decepção e tristeza genuína que o Luffy estava sentindo nesse momento foi passado de forma muito impactante pelos dubladores. Mas agora, claro, eu quero saber de você o que você achou dessas cenas. Chorou com alguma? Qual foi a sua cena preferida? Faltou algum momento importante aqui nesse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like que é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui, gosta de One Piece e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre One Piece e outros animes. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Valeu. Fuié. E aí